E os três lagoenses, gente, estão otimistas aí para o jogo da seleção brasileira hoje, viu? A Beatriz Benedetti foi às ruas da cidade e conversou com alguns torcedores. Vamos acompanhar. E hoje acontece o primeiro jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Vai ser Brasil versus Croácia. E tem muita gente que tá animado com esse jogo depois do 4x1, que foi o Brasil contra a Coreia. Eu tô aqui nas ruas de Três Lagoas e a gente vai descobrir quais são os palpites dos três lagoenses para esse jogo de hoje. Então vamos comigo? Edson, qual que é o seu palpite para o jogo? 2x1. Para o Brasil, né? Brasil, com certeza. E você vai assistir sozinho ou você vai estar assistindo com alguém, com a família, com os amigos? Com a família em casa. Todos os jogos que vocês estão assistindo juntos? Isso, todos os jogos. E quem que você acha que vai fazer um gol? Um gol do Neymar e outro do... Ai, caramba. Charleston. Larissa, qual que é o seu palpite para o jogo? Eu acho que 2x1. 2x1 para o Brasil e 1 para o outro time, esqueci o nome. Para a Croácia. Isso, 2x1 para o Brasil, 2x1 para o Brasil e 1 para a Croácia. E quem que vai fazer um gol? Você tem algum palpite? Acho que vou apostar no Richardson, apenas. Só nele que você acha, né? Sim. E você vai assistir com alguém? Você vai assistir sozinha? Tem planos para assistir? Eu vou assistir com os meus pais. Todo mundo junto? Todo mundo junto, no clima. Vai ser uma festa, então, se o Brasil ganhar? Opa, lógico, sempre. Lorene, qual que é o seu palpite para o jogo? Por mim, daria 3x2. 3x2. Você vai assistir com a sua família, com os seus amigos o jogo? Sim. Você gosta muito da Copa? Uhum. Você tem a sua blusa do Brasil ou não tem ainda? Eu tenho. Eduardo já está uniformizado para assistir o jogo e eu quero saber, Eduardo, qual que é o seu palpite? Sobre o jogo de amanhã do Brasil, eu acho que vai levar melhor contra a Croácia, porque o Brasil vem se destacando muito bem, vem fazendo gols, jogadas muito boas e eu acho que vai ganhar, vai levar a vitória. Vai classificar. E você está assistindo todo o jogo com a família ou você está assistindo sozinho, com os amigos, como é que é? Estou com a família, assistindo todo o jogo do Brasil e todo o jogo da Copa tem, inclusive. E você acha que esse ano, então, vem o Hexa? Com certeza vem o Hexa, Brasil sempre. Qual que é o palpite para o jogo? 2x1. 3x0. Para o Brasil, né, gente? Brasil, claro, né? Claro. Vocês estão assistindo todo o jogo com a família, todo mundo junto ou não está muito animado? Nós dois está assistindo todo dia, todo dia não, toda vez junto, né? E acha que esse ano vem o Hexa ou não está muito? Não. Eu acho que vem. Eu também estou animado que vença. O Brasil joga contra a Croácia nesta sexta-feira a partir das 11 horas da manhã no horário de Mato Grosso do Sul. E como podemos ver, em Três Lagoas o pessoal está animado e apostando na vitória do Brasil. Mais um dia de muitas emoções.